certo no mais deixa eu entrar em alguns outros assuntos rapidinho, a gente já volta para o Eterna um minuto, mas sobre portes de sobre portes da Playstation o Carl está acompanhando aqui a live com a gente ele perguntou, vocês acham que os portes do Playstation para PC estão bons? eles são muito elogiados especialmente quem acompanha veículos não é o caso do Drops mas a pessoa que da Digital Foundry, por exemplo eles fazem uma análise muito profunda muito técnica análise de frame rate, análise de diferentes configurações de PC comparações diretas com console e se você se preocupa com essas minúcias, eu acho que a Digital Foundry é um bom canal para você poder se orientar e além disso, eu acho que comparado com portes atuais com todos os títulos que saíram entre janeiro e janeiro inclusive eu estou mostrando aí na tela gente, essas gameplays são todas nossas eu terminei o Spider-Man Remastered e estou jogando o Miles Morales são bons portes, só que eles continuam com alguns problemas do console a tradução, por exemplo a localização está mal feita da metade do jogo você começa a encontrar vários NPCs falando inglês Paulo é, eu já vi sobre isso também uma coisa que eu quero assalentar bastante sobre esportes é que a Sony ela o standard de qualidade o nível de qualidade para muitos esportes inclui muitas opções de acessibilidade que é algo que eu acho muito importante para uma nova geração de jogadores e que a Sony tem sido muito enfática com relação a isso então a gente vai ter acho que o próximo port o próximo lançamento é o Last of Us Part 1 está marcado para maio se não me engano e para quem tem um PC bom um PC que suporta esses games é a melhor a melhor experiência possível primeiro porque você não fica refém aí da plataforma da Sony e segundo porque você tem acesso a mods diferentes configurações se você poxa, se você tem monitor ultra-wide ele tem configurações que abrangem isso também e é aquilo não talvez a única coisa que limite um pouco a experiência para esses ports é que ela não é uma experiência que você pode jogar online e por online eu quero dizer se você assina um Game Pass por exemplo você não tem como streamar esses títulos da Sony pelo menos não ainda a gente sabe que jogos como Death Stranding eles estão chegando aí no Game Pass pouco a pouco e logo logo a gente pode ter mais jogos talvez não vai ser o caso de um Horizon ou de um God of War afinal de contas essas são IPs exclusivas da Sony então é aquilo você faz uma troca você está dando um pouquinho do seu conforto ali para poder jogar um jogo numa máquina mais acessível mas se você tem o hardware para poder suportar esses jogos eu acho que eles são uma experiência até mais superior do próprio Play 5 não só porque você não precisa comprar um console a mais mas você também tem ali diversos inputs eu sei que eu joguei Returnal um pouquinho no meu controle de Xbox 360 que eu estou é o meu controle para todos os jogos que eu jogo no PC mas por ser um jogo um shooter Returnal eu acho muito melhor muito mais confortável para eu jogar no teclado e mouse por exemplo eu sei que diferentes jogadores diferentes configurações de controle ele funciona muito bem no controle do Playstation 5 também sim e o controle do Playstation 5 ele tem a questão do DualSense toda a questão do a vibração específica do controle da Sony mas é aquilo um um